Olá pessoal, e bem-vindos a essa videoaula. Então, eu quis fazer essa videoaula para esclarecer um pouco algumas dúvidas que chegam diariamente nos nossos canais. Digamos que estou falando de uma dúvida que muita gente tem, como trocar um ingrediente para outro, ou seja, ah Mirko, mas sua reseta tem creme de leite o 35%, eu encontrei, sei lá, sonata o 55% ou não tenho nenhum ou nenhum outro, como faço para trocar um ingrediente para outro? Ok? Agora, é bastante simples, é uma questão matemática. Então, eu vou fazer um exemplo de uma reseta base de um fior de late, ou seja, uma reseta base de leite, e depois mostro como trocar um ingrediente para outro. Ok? Bom, vamos começar. Colocaremos nosso leite integral, 600 gramas. Digamos que quem siga a gente, quem já fez o curso, etc., sabe que geralmente, como regra genérica, a gente coloca 600 gramas de leite. Isso, repito, regra geral. Depois veremos que, em alguns casos particulares, digamos que essa regra mudou um pouco. Agora, 600 gramas de leite, como sempre, calculamos valores nutricionais desses 600 gramas de leite. Calcularemos a lactose, mesmo que é um açúcar na sua coluna, então, mais ou menos, um 5%, então temos 30 gramas de lactose. Gordura proteína, 3,5% como porcentagem média, então, 21 gramas de proteína, de gordura, 21 gramas de proteína, nada de solidos diferenci. Solidos totais, sommamos que dá 72, poder adossar, poder anticongelar, sempre olhando a lactose, então, temos 16% de 30, 4,8, 5, e o poder anticongelar é igual ao peso deles. Outra coisa importante que muita gente me pergunta, ah, mas os sólidos smagros de leite, quais são? Ou os sólidos não gordurosos de leite? Gente, aquele é um método velho e extravelho que não toma em conta fatores importantes, ok? E por que a gente divide lactose e proteína, que são os sólidos smagros de leite, não? Antigamente, isso virava 51, sem tomar em conta o quê? O poder adossante e o poder anticongelante. Ah, mas não importa, como que não importa, gente? 30 pontos de poder anticongelante, se eu não tomo em conta esse fator, é um grau e meio de temperatura. Depois, é lógico que esse sorvete fica mole, fica duro, sem saber o porquê. Por quê? Porque se faz uma análise nutricional completa, não parcial, ok? E muitas vezes a gente calculava esses dois valores juntos, ainda fazem esse erro, 51. Como se fossem só proteínas. É, não. Porque uma parte é proteína e uma parte é açúcar, e cada coisa influi dentro do nosso sistema químico físico de uma forma diferente, ok? Então, esqueçam esses, digamos, esses sólidos magros do leite, sólidos não gordurosos do leite, esqueçam, esqueçam porque são métodos que têm 30, 40 anos, que hoje em dia não fazem nenhum sentido, ok? Então, seguindo com a nossa receita, começamos com os nossos objetivos. Ou seja, como primeiro objetivo vamos colocar gordura. Nós damos um parâmetro que geralmente eu trabalho um 9%, especialmente nesse caso. Ou seja, eu vou colocar 9% de quanto? De um chilo, porque minha receita sempre acabará em um chilo. Eu vou colocar 90 gramas de gordura em um chilo. Me faltam 69 gramas. Agora, vamos ver como trocar. Se é lá, um creme de leite o 35%, por uma nata o 55%, por uma manteiga ou por outra coisa. Que seja gordura, obviamente. Agora, se eu colocasse creme de leite nessa receita, tenho que fazer o quê? Quanto é o teor de gordura do creme de leite? Um 35%, 69%, dividido um 35%, dá mais ou menos 196 gramas. E só no caso do creme de leite. Ah, mas eu não tenho creme de leite, eu tenho uma nata de 45%. Pronto, 69, dividido um 45%. Não, a minha nata é 55%, dividido um 55%. Oh, quero botar manteiga. Quanto é a concentração de manteiga dentro de 100 gramas dela, de produto? 82%, então 69 dividido um 82%. Ah, eu quero botar um óleo de coco sem sabor. É 100% gordura, então eu preciso fazer muitas operações. Colocando 69 gramas, direi 69 gramas de gordura. Então, como podem ver, não é complicado. É só aprender um método, tá? E saber fazer as operações. Agora, seguindo o nosso raciocínio, eu vou colocar aqui creme de leite, ok? 69 dividido, repito, se fosse um creme de leite ao 19%, esse creme de leite de caixinha, 69 dividido 19%, ok? Então, nesse caso dá 196 gramas. Uma vez encontrada a quantidade, que seja de manteiga, que seja de nata ou creme de leite com uma diferente concentração de gordura, vamos calcular os valores nutricionais. Ela tem um pouco de lactose, geralmente é um 3%, eu colocarei 6 gramas, redondo a 6. Proteína, mesma coisa. Sólidos diferenciados, nada. Sólidos totais, 81. Pod de PAC, sempre referido à lactose. Digamos que ele terá um ponto de pod e seis pontos de PAC. Ah, mas onde encontro essas análises nutricionais? No rótulo. Quem vende o produto terá um rótulo com escrito por porção, 20 gramas de porção tem X daquilo, X do outro e X do outro. Agora, temos que transformar essas gramas em porcentagem. Como? Bom, é 20 gramas, ok? A porção é 20 gramas, 100 dividido por 20 me dá 5. E todos os valores nutricionais que temos aí dentro por 20 gramas, multiplicaremos por 5. Automaticamente, encontraremos a porcentagem, ok? Agora, proteínas, quero chegar a 45 gramas, ou seja, um 4,5%. Tenho 27, me faltam 18. O que se usa geralmente? Leite em pó desnatado, ok? Que quantidade? 18 dividido a concentração de proteínas do meu leite em pó desnatado. Geralmente é um 35%. Pode variar de um 1%, pode ser 36, 34, mas não é que varia muito. Ah, mas Mirko, eu uso uma mistura que tem dentro, sei lá, X proteína, depois é misturada com glucosa, etc, etc. Ok, qual é o problema? É só ver, rótulo, quantas proteínas tem 100 gramas, através da operação, se é por porção, e automaticamente dividimos pelas proteínas e colocamos o ingrediente que a gente compra, ok? Eu uso leite em pó desnatado, mais ou menos isso dá o quê? Um 52%. E agora não tenho calculadora, mas mais ou menos dá isso. Açúcares tem, sim, lactose, quanto? 52% do peso dele. Então, isso me dará mais ou menos uns 28 gramas de lactose. Gordura, 1%, 0,52, não coloco nada. Sólidos diferentes é uns 7%, então, 4 gramas, redondado. Sólidos totais, 28 mais 18, mais 4, ou seja, 36, 38, 46, 50. Pô de PAC, sim, aqui, lactose, 28, x 16%, dá quase 5. E poder anticongelante igual ao peso dele. Agora, seguindo com a reseta, já coloquei o meu primeiro objetivo, o meu segundo objetivo, vou pelo terceiro objetivo. Essa é outra coisa que quero falar para todos vocês. Essa história de açúcares. Não, porque me falaram que a dextrose não pode passar do 20% dos açúcares. Mas quem? Onde está escrito isso? Que regra é essa, gente? Essas são regras que têm 30 anos e que hoje em dia não têm sentido nenhum. Ok? A relação é entre açúcares e água, poder anticongelante e poder adoçante, eu poderia colocar tudo dextrose aqui dentro. Claro, teria um sorvete pouco doce, mas eu poderia. Ou poderia colocar só a sacarose aqui dentro. Teria um sorvete, ao melhor, mais doce. E o meu cliente se lamenta. Geralmente eu faço essa combinação dextrose e sacarose. Por quê? Porque consigo manter o poder anticongelante que eu preciso para a minha temperatura de serviço. Essa história de porcentagem de açúcares, por que não tem sentido? Primeiramente, repito, por quê? Porque hoje em dia o calculo não se faz é poder anticongelante e quanto água tem que congelar. Essa é, digamos, a regra base. Depois, a que temperatura trabalho? É, porque se eu tenho, sei lá, um freezer A-18, ah, me falaram que a dextrose não tem que passar do 20% a sacarose, se eu sorvete, será duro como uma pedra aí dentro. A menos que você não colocará uma quantidade de ar bastante elevada. Então, essas coisas, esqueçam essa coisa de porcentagem pessoal. Não tem nada a ver, não existem mais essas coisas. Existem fatores químico-físicos que influenciam a estrutura, que são quanto ar, quanta água temos que congelar e que tipo e quantidade de anticongelante colocamos na nossa reseta. Uma vez que sabemos analisar esses fatores, nosso sorvete não importará mais se terá o 20% de dextrose, ou sei lá, ou 100% de sacarose. Não tem nada a ver isso. Em algumas famílias, sabem que eu divido o sorvete em 13 famílias diferentes. Em algumas famílias, pessoal, eu coloco só dextrose, ou em outras famílias eu coloco só de sacarose por uma questão, repito, que depois preciso mais de doce que de poder anticongelante, ou ao contrário, preciso de pouco doce. Se estou fazendo um sorvete gastronômico, onde não quero que seja doce, porque senão depois vamos a criar uma coisa meio doce, meio salgada, que não tem nenhum sentido, uso só a dextrose. Por quê? Porque o meu objetivo é manter o poder adossante o mais baixo possível. ou seja, não é mais aqueles números que falaram antigamente. É o que eu quero, é como se estou construindo uma casa. Quero uma casa de dois andares, a sala de estar quero desse jeito, a cozinha daquela forma, aquela janela assim. Então, temos que projetar nossa receita em função de quê? Temperatura de serviço, cliente, mais doce, menos doce, e pronto. Depois podemos colocar um pouco mais de gordura, menos gordura, se queremos um sorvete um pouco mais compatto, um pouco menos compatto, um pouco mais de proteína, menos proteína, se queremos um sorvete um pouco mais areado, menos areado. Repito, é um projeto que estamos fazendo. Ok? Agora, eu vou colocar os dois açúcares, dextrose e sacarose, em função de quê? Da minha temperatura de serviço, suponemos que isso é um sorvete que tem que ir a menos 15 graus centígrados. Ok? Eu quero colocar esse sorvete a menos 15 graus centígrados. Então, o meu poder anticongelante, a essa temperatura, por um creme, é um creme dessa forma, porque, repito, depois depende de famílias, depende de muitas coisas. Mas o meu poder anticongelante, para esse tipo de sorvete, vai de 320 a 340. Ok? Média, 330. 340. Então, esse será o poder anticongelante que eu quero atingir. Já temos quantos? 58, 64. Então, 330 menos 64 me dará 266. ou seja, me faltam 266 pontos de poder anticongelante. Então, vamos ver o que aconteceria, usando aquela regra, ah, a dextrosi não pode passar do 20% dos açúcares. Beleza, vamos ver o que acontece. Não calculando, repito, não calculando o que? Que aqui já temos uma parte de açúcar. Ok? Eu quero botar o 20% de 266 em dextrosi. Quanto é o 20%? 52, 53 gramas. Ok, colocamos 53 gramas de dextrosi. O resto, tudo saccarose. Vamos ver. 53, nada, nada, nada. 53, poder adossante 75% do peso dele, top, 75% de 53, me dará mais ou menos 40, 39,7, colocarei 40, e o poder anticongelante 53, multiplicado 1,9 vezes, que é o poder anticongelante da dextrosi, que me dará 100 pontos, praticamente, de poder anticongelante. Agora, me faltam ainda, para chegar no meu objetivo, 166 pontos, que se vou dar ele através da sacarose, então, 166, 166, é tudo igual, não? A sacarose é tudo a mesma coisa. Agora, vamos analisar, se eu tenho o meu poder anticongelante, beleza, mas, ó, 206, 211, 212, 217, ou seja, eu tenho um poder adossante, altíssimo, estou fora do parametro, meu cliente se lamentará automaticamente, que meu sorvete será doce, ademais, se vamos analisando os açúcares, tirando a lactose, porque, repito, com esse velho método de sólidos magros do leite, a gente nem calcula essa lactose, não estamos nem aí, se deveria ter calculado o poder anticongelante misturando os dois métodos, isso deveria ser ainda mais alto e tem um sorvete molle e doce a essa temperatura, porque não calculei praticamente 64 pontos de poder anticongelante, estamos falando de 3 graus de temperatura, não de um, estamos falando de 3 graus de temperatura, aí que aconteceria, que, repito, essa proporção seria diferente, teria um sorvete ainda mais doce, ou, se vamos ver, aliás, eu misturei as duas coisas para mostrar para vocês, mas temos, assim, calculando só essa parte, temos que, 219 gramas de açúcares, quanto é o 20%, ah, não pode passar do 20%, então, eu já passei do 20%, então tem algo errado, não funciona essa receita, como que não funciona? Funcionará, mas será muito doce, então, por isso, esses cálculos não têm sentido, ok? Isso é um cálculo que se fazia, 30 anos atrás, eu quando aprendi a primeira vez a fazer sorvete, em 1994, eram esses cálculos que me ensinavam, obviamente, não se falavam nem de poder, nem de PAC, ninguém sabia dessa coisa, hoje em dia sabemos, então, por que não, não aprendemos algo novo, algo mais preciso que funciona melhor? É isso que quero dizer, não? Então, esse cálculo está praticamente, totalmente errado. agora, qual será o nosso cálculo nesse caso? Verão que eu vou usar dextrose muito mais do 20% dos açúcares, por que? Porque eu não quero que o meu sorvete seja tão doce, então, temos que evitar essa coisa. Como me faltam 266, eu vou dar o 70% desse poder anticongelante através da dextrose, como? 266 multiplicado o 70%, então, eu vou dar 186 pontos, que não são gramas de dextrose, são pontos de poder anticongelante através da dextrose, e o resto que me falta, ou seja, 80, através da sacarose. Vocês verão que nesse caso usaremos mais dextrose que sacarose. Por que? Porque, repito, eu quero atingir um poder anticongelante e aos poucos que essas temperaturas baixarão, menos 15, menos 16, menos 17. Terei que usar sempre mais dextrose, sempre menos sacarose. Por isso, aquela regra do 20% não faz sentido. Ok? Agora, quanta dextrose eu vou colocar nessa receita? Mais ou menos, 186 dividido o 190%, ou seja, o poder anticongelante da dextrose, eu vou colocar 98 gramas de dextrose e 80 gramas de sacarose. Ou seja, em um total de 178 gramas de dextrose, seguindo aquela velha regra, eu deveria ter colocado no máximo 35 gramas de dextrose, porque são 178, 35,6, 36. Eu coloquei 98 gramas, quase 3 vezes tripliquei a regra. E verão que mesmo assim, o sorvete até será melhor na nossa vitrine, porque, repito, não tem sentido usar essas regras. Ok? Então, dextrose 98, nada de tudo isso, 98 de sólidos totales e o poder adossante é o 75% do peso dele. Será mais ou menos 75, eu colocarei 74. Agora, sacarose 80, é tudo igual. Agora sim que tem um poder adossante dentro do meu parâmetro. Até poderia aumentar um pouco mais a dextrose diminuir a saccharose para deixá-lo um pouco menos doce? Por que não? Ou seja, como podem ver, eu coloco a dextrose, não baseada em uma regra jogada aí. É uma regra que tem sentido, uma regra matemática que tem um sentido, baseada depois no paladar do meu cliente, especialmente tirando a parte do poder anticongelante, que, repito, isso não é baseado no que fa o cliente, é baseado em uma temperatura de serviço, mas pela parte doce, se o meu cliente me falará ah, é muito doce, é muito doce, e se meu conhecimento não vai além de ah, não posso usar mais do 20% de dextrose, eu terei o meu sorvete sempre doce, não tem jeito. A única forma é aumentar sempre mais a dextrose e mais vamos para temperaturas baixas, especialmente se estamos falando de um sorvete com uma média de 30% de ar, claro, que se vamos falando de sorvete com 60, 70, 80, 90% de ar, muda a coisa, mas falando de um gelato normal, de um sorvete feito com uma produtora discontinua, gente, esqueçam essas regras, não tem sentido nenhum, ok? Agora, vamos ver quantos sólidos temos, geralmente eu trabalho nessa família entre um 38 e um 43% de sólidos, vamos ver, temos já 72 mais 81 mais 50 mais 98 mais 80, temos já 381 gramas de sólidos, então, estamos dentro do parâmetro, se quero aumentar um pouco, posso colocar umas 20 gramas de maltodextrime ou glucose, cuidado com a glucose quando é muita quantidade porque desbalancea o poder anticongelante, mas poderia, posso deixar dessa forma, então vou deixar assim, para acabar minha reseta e coloco a liga neutra, 5 gramas, que é um sólido diferenci, e tenho que acabar minha reseta em mil, porque? Porque todo esse calculo, no? Ah, disculpe, antes de acabar o nosso poder adossar, vamos ver se está no parâmetro, 159, 160, 165, está perfetamente na mitad do parâmetro, praticamente, porque o parâmetro vai de 150 a 180, então ele está perfetamente dentro do meu parâmetro, não se calcular porque já se viu que estava no parâmetro, agora será só fechar minha reseta em um quilo, vamos ver, vamos sumando toda essa coluna, me dará um quilo e 32 gramas, ou seja, estamos passando de 32 gramas a quantidade de um quilo, vou tirar 32 gramas de leite, que virará 568, sem fazer muitos cálculos, porque não é praticamente nada, minha reseta está balanceada, ok? então, repito, esqueçam esses métodos velhos, sem sentido nenhum, ok? Agora, uma vez mostrado isso, uma vez que eu mostrei como substituir uma coisa para outra, quero também falar sobre outro assunto que muitas vezes, eu vejo que é um erro que muita gente faz, qual é esse erro? E, agora, vamos fazer alguns exemplos, falando de custos, preços, ok? Ah, hoje eu encontrei uma, um creme de leite ao 19% de gordura que custa, faço um exemplo, 10 reais litro ou chilo, tanto faz, ah, eu encontrei, está dentro da dubrica aí, não, da embalagem, 10 reais, quando, sei lá, tem outro creme de leite ao 35% de gordura que custa 16 reais. Muita gente, qual é o erro que faz? Ah, esse é mais caro. É, não. Temos que ver a paridade de gordura. O que quer dizer isso? Que, para atingir meu objetivo, faço um exemplo, se eu quero colocar 50 gramas de gordura na minha reseta, preciso ainda de colocar 50 gramas. Com esse, bastará 143 gramas. Se eu tenho que colocar através desse, vou ter que colocar 263 gramas. Agora, 263 gramas desse me custa 2 reais e 63 centavos. 143 gramas desse me custará 2 reais e 28 centavos. Ou podem ver, para atingir a mesma quantidade de gordura, esse é mais caro que esse. Então, qual é o conselho, gente? Não olhe só o preço. Tem que olhar a paridade de gordura, porque a gente precisa desses ingredientes para colocar gordura. A paridade de gordura, qual é o mais caro? Ah, a manteiga me custa, sei lá, 28 reais o chilo. Ok? A manteiga. A manteiga tem 82%, geralmente 80, 82% de gordura. A paridade de gordura, ou seja, se eu tenho que colocar 50 gramas de gordura através da manteiga, quanta manteiga tenho que colocar? Temos que colocar 60 gramas de manteiga. Que em dinheiro, em preço, quanto estou pagando esses 60 gramas de manteiga? Ou seja, quanto me custa depois na minha receita? Me custará 1 real e 68. Como podem ver, aumentou o preço, mas se eu olho só o preço, não faz sentido nenhum. Isso acontece por muitos ingredientes. já ouvi falar, ah, não, o cacau em pó é mais caro do chocolate. Pode ser, mas a concentração de fibra no cacau em pó é muito mais alta da concentração de fibra do chocolate. Quem segue a gente e quem fez nossos cursos sabe que quando vamos fazer uma receita de chocolate, a gente cria a intensidade de sabor matematicamente através da quantidade de fibra de cacau. Então, se o cacau tem uma concentração muito mais alta, mas muito mais alta de fibra de cacau respeito a um chocolate, o que quer dizer? Que eu terei que colocar menos quantidade. A paridade de fibra, qual é que custa mais? Então, repito, muitas vezes estamos jogando dinheiro por quê? Porque, ao melhor, olhando só o preço, é claro que se eu olho só o preço, ah, um quilo desse custa 10 reais. um quilo desse é 16, um quilo desse é 28. Vou usar essa? É, é o mais caro dos três. Então, temos que saber fazer as contas para economizar o nosso sorvete e também para fazer uma boa reseta. Ok? Então, para essa videoaula é tudo. Espero que vocês tenham entendido a importância do balançamento. Por quê? porque se a gente sabe balancear bem uma reseta economiza dinheiro, tem uma estrutura melhor e um sorvete para, ideando para o nosso cliente, ok? E, além de tudo isso, digamos que podemos, como podem ver, basear na nossa reseta também temperatura de serviço, para que o nosso sorvete não seja nem duro nem mole. Por quê? Porque esse é o método mais preciso. Ok? Bom, agradeço a todo mundo por ter olhado essa videoaula. Espero todos vocês nos nossos canais Instagram, YouTube, Facebook, nas nossas lives de quarta-feira, que temos sempre toda quarta-feira às 20h05, para aprender sempre mais sobre esse fantástico mundo e, repito, para aprender coisas que geralmente ninguém fala. Tchau, pessoal!